Ah, tá ligado não? Esse é o Tio Jota, pô. Quando é que eu correr, se é a vez, já fica como? Tremendo. Caralho, postura. O DJ TK. Esse é o Tio Jota, meu malvado favorito. Então foi porque vai, tá bolado, eu não quero saber. Hoje tu pode ir com a tropa. Vai, seta gostosa. Vai, seta, 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 seta. Quebrano, 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 quebranho lá no pau. Caranca, branca, 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 branca no pau Hoje tem brincadeira pra tu, hoje tem brincadeira pra tuas colegas Ela bota na boca, pega, tira da boca, coloca, ela tira que ela fala, põe pega A adriva do novo e seu tio churro, pô, foda concorrência, a veja fica, como tem medo Caralho, pastura A adriva do novo e seu tio churro, pô A adriva do novo e seu tio churro A adriva do novo e seu tio churro, pô Obrigado.